Música Superior Tribunal de Justiça realiza simpósio internacional sobre mudanças climáticas Em parceria com o Ministério das Relações Exteriores e o Senado Federal o Superior Tribunal de Justiça realizou um simpósio internacional sobre mudanças climáticas, água e floresta O evento reuniu representantes de diversos setores públicos e privados de vários países para ampliar o debate e a busca por soluções para as adversidades relacionadas ao clima e ao meio ambiente O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, realizou a abertura do evento e destacou a importância desse tema ser tratado em parceria com outros países e pontuou como os problemas envolvendo águas têm sido crescentes e pouco discutidos A água, para nós no Brasil, sempre foi um bem quase que irrelevante e relevante para o direito Porque nós sabemos que o direito só se interessa por recursos que sejam escassos pelos quais haja disputa Nós não tínhamos disputa por água no Brasil Hoje nós corremos o risco, como já vimos nas secas em São Paulo, em Brasília e em outras regiões Nós corremos o risco de ter conflitos internos por conta da água Tudo isso para realçar a importância deste evento O presidente da Corte Suprema da Indonésia destacou as ações e medidas adotadas pelo país nos últimos anos e a importância de que esses assuntos sejam debatidos e enfrentados globalmente As mudanças climáticas e o desmatamento impactam negativamente toda a sociedade e apresentam enormes desafios para as nações Entre os setores mais afetados pela mudança do clima estão a agropecuária e a geração de hidroeletricidade E considerando a amplitude do tema, o simpósio propôs uma conversa transversal entre diferentes setores para garantir debates sobre soluções viáveis Mas a conexão faz com que cada um tenha que cumprir o seu papel, fazer a sua parte E eu hoje aqui falo em nome do setor privado que no Brasil vem cumprindo sua parte com muito esforço, muita dedicação com décadas de investimentos em pesquisa em ganhos de produtividade para que se possa produzir cada vez mais com menos recursos naturais Há 32 anos, todos os países do mundo concordaram com a urgência da questão Concordaram que é um problema causado por padrões insustentáveis de produção e consumo que é um fenômeno causado pela ação humana Ao longo do dia, os painéis apresentaram um panorama científico das mudanças climáticas e suas conexões com as florestas e a água doce além dos desafios e responsabilidades do Poder Judiciário sobre o tema e também o papel das instituições financeiras de desenvolvimento e de empresas Quando a gente acende ao poder e serve ao poder a gente tem que olhar para quem precisa e não para quem muito já tem Aliás, quando a gente discute aqui mudanças climáticas, água e floresta Nós estamos discutindo exatamente sobre essas pessoas Porque são as pessoas que em nada contribuíram para o processo de aquecimento global Para o processo de mudanças climáticas, são as que mais sofrem Criminalidade ambiental não é uma criminalidade pouco complexa Não é uma criminalidade praticada por gente simples É uma criminalidade complexa que envolve uma série de cadeias interligadas de criminalidade de grande porte e que usam pessoas simples como laranjas para a concepção desses crimes O simpósio também contou com a participação de professores e especialistas na temática ambiental que explicaram aspectos técnicos das mudanças climáticas E houve ainda um destaque a crescente intervenção dos juízes O que é uma tendência mundial, seja no plano nacional ou nos planos regional e internacional em busca de soluções intersetoriais para a proteção do meio ambiente Esse tipo de simpósio como o que foi organizado aqui no Itamaraty Passa a ter uma relevância muito especial Porque é o que ajuda o Brasil a ser reconhecido lá fora pela sua contribuição E eventualmente nós sermos considerados como uma liderança nessa área Obrigado Obrigado Obrigado